Não pegar ele atrapalha muito a defesa do adversário. Acerrado o look, então Anderson, Barbosa, Guilhermeão! Isso dificulta a equipe da Mifacisa em defender, encontrar o seu jogador. Olha lá o Dini, tem leão. O quinto caço do Malcolm Miller! Demais, demais. Pra você de novo, olha o Malcolm Miller. Subiu, ó, não! Passa errado, foi bem o Dini, Dini, e agora Dini, 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 Dini do Cássio! Tá tremendo o ginásio, torcedor do Neon Corinthians a panga. E vai no Teichmann. Tem que o passe... Leãozão! Ponte aérea União Corinthians! Dias, Dichmann com o Leãozão que saiu voando nessa ponte aérea! Revolução, Jorginho contra o Cauê. Lucas Mariano se desroca. E vai pra enterrada brutal! Montanha Devastadora, local!